Ná pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu vídeo e não meu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas E as coisas que sua boca fala Teu coração contesta Bebidas doitadas, ficadas erradas Para que haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Olha, você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas E as coisas que sua boca fala Teu coração contesta Bebidas doitadas, ficadas erradas Olha aqui, haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim